Música Entre outros produtos de guarda, sustentação e presidição, a Lineco também produz esses envelopes transparentes em que para pequenas obras, pequenos documentos, expostos, recados, cartas, digamos, de dois séculos atrás, ela pode ser montada dentro ou fotografia e depois com o adesivo que já existe no verso do envelope ser colocado num suporte para exibição ou, às vezes, para a montagem de um álbum na categoria de acervo de museus. Fitas adesivas de plástico, essa é uma fita que chama-se Taivec, branca. Ela faz qualquer tipo de ajuda na montagem, na conservação dos papéis de arte. Inclusive, reforços para outros papéis neutros que o conservador usa para fazer caixas de ambiente fechado, fora de ácido, pois uma vez para fora de ácido, para reforçar esses volumes. A mesma coisa acontece com essa fita rara, uma fita preta sem ácido, exatamente para fazer montagem, reforços em caixa e assim por diante. Só para mencionar, nesta parte de cantoneiras, a Lineco possui cantoneiras pretas absolutamente sem ácido, que é um material muito difícil de ser conseguido no mercado. Muitas vezes, na montagem, há necessidade de uma cantoneira que não seja transparente. Então, nesta parte preta, o especialista tem esse material acessível. Os outros materiais muito importantes na linha Lineco são os adesivos, quer seja em pó, quer seja de forma viscosa. Os adesivos vão formar substratos removíveis para material que tem que ser preservado, montado, guardado, arquivado, em que haja necessidade de um adesivo. Então, nós temos dois adesivos que são amidos. Este é um amido de tricô, ácido neutro. Ele misturado à água, devia ser cozido por um breve tempo no micro-ondas e formar uma pastra a ser usada por sessões. Não vale a pena guardá-la, não sei, dois ou três dias em refrigerador. Este outro amido é um amido mais difícil de conseguir e mais forte. É um amido de arroz. É a mesma condição, diluído em água, aquecido em micro-ondas. Ele serve também como um material precioso para o conservador e restaurador de papel. Esses adesivos fluídos, semiviscosos, neutros, à base de PVA, são da maior utilidade possível. Porque é usado em uma vasta gama, tanto da montagem dos papéis, como em colagens de obra de arte, em pintura. É um material extremamente requisitado. E, num mercado onde existe pouco material neutro para esse tipo de atividade, se trata de um produto obrigatório. Outros departamentos aqui da LINECO brindam o conservador, por exemplo, com esta caneta indicadora da neutralidade ou acidez do papel. Se quer se ter uma condição básica de trabalho, testando os papéis que estejam em uso, ou como substrato, ou como próprio suporte da obra de arte, ou como documentação, Então, esta caneta, uma vez utilizada, passando um traço, dependendo da sua coloração final, assim que serve, vai mostrar se o substrato é ácido ou ele é neutro. Outro material muito interessante, onde não haja condição de limpeza química de material, e se evite principalmente esse tipo de ação, há as borrachas moitas de uma retícula muito pequena, numa almofada, em que, se pegasse, por exemplo, um documento do século XVI ou XVII, aquela sujeira superficial sai toda na própria almofada, e você tem também essa própria borracha moída especialmente em embalagens maiores para fazer o seu próprio material de limpeza. Há também espátulas de osso para fazer vintos e dobraduras de uma origem controlada. Fora isto, qualquer tipo de ocasião em que se apresentar um problema de conservação, a Lineco estará com uma grande linha de produtos específicos para cada computador.